Não é vou no feeling. Ah, vou pintando, vou ver o que sai. Não. Eu sei quais são os problemas, eu sei o que eu tenho que resolver, então eu vou direto neles. Eu tenho uma lista, eu vou pá, 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 e o resultado vem, porque eu estou seguindo um processo que gera resultado. Quando você vai pintando no feeling, tem dia que sai ótimo, tem dia que sai muito ruim, sabe? Então, por isso que é importante você saber o que você está fazendo. Pergunta. Vocês têm alguma dica para estudar composição? A melhor forma de estudar composição é fazendo cópia dos mestres, tá? Então, a dica que eu vou te deixar aqui, que é uma dica excelente, se você souber aproveitar, é cópia do Peter Paul Rubens. Ele faz umas cenas super complexas, mas com alto grau de dinâmica. Agora, você tem que estudar o Rubens não querendo copiar o trabalho dele inteiro, tá? Sabendo o que é importante ali, o que você vai gastar tempo fazendo, o que você não vai. No estudo de composição, você vai focar nos ritmos. O Rubens faz uma cena lá com 15 pessoas. Não é para você perder tempo fazendo olho, nariz, boca, orelha, dedinho das pessoas, não. Para você focar nos ritmos principais que as grandes massas vão gerar, que a relação dessas grandes massas vão gerar. Então, sintetiza a pintura e foca nos ritmos, tá? A melhor forma de estudar composição é cópia. Quais as barreiras de entrada desse mercado? Não tem experiência nenhuma, mas sempre sonhei ser ilustrador. Então, vamos lá. Se você quiser ser médico, qual é a primeira barreira de entrada? Diploma. Engenheiro, primeira barreira de entrada. Diploma. Para ilustrador, para concept, não existe essa barreira de entrada, tá? Então, ninguém está nem aí se você tem diploma. Nem aí mesmo. Já falei várias vezes aqui. Eu sou formado em pintura tradicional. Mariana também é formada em pintura tradicional. Mariana se formou. Já tem vários anos. A gente saiu do Brasil, já tem seis anos quase. É, Diego, pois era a minha idade. E muito antes disso, quando a gente... O diploma dela ainda está lá. Entendeu? Ela nem foi buscar. Provavelmente nem vai. Para entender que diploma não é uma barreira de entrada. E a pergunta é boa para você entender quais são. Primeira coisa. Portfólio. Essa é a primeira barreira de entrada. Se não tiver qualidade, não entra. Segunda barreira de entrada. Experiência. O cara pode entrar sem experiência? Pode. Mas as chances vão cair absurdamente. Mas acontece sim. Então, não é realmente uma barreira. É só um quebra-mola ali. E o outro também que a pessoa tem que se preocupar é na personalidade dela. Porque quando você vai trabalhar... Pessoas trabalham com pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Se você é uma pessoa desagradável, as pessoas não vão querer trabalhar com você. Uma pessoa que não tem um foco na solução do problema, e sim o foco no problema. Vou dar um exemplo. O que é isso? O cara, quando identifica um problema, ele... Ah, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim. Você não fala que uma parada está ruim enquanto você não propõe uma solução para aquilo. Quando você não tem uma solução para propor, não tem uma ideia melhor para substituir aquela ruim lá, então você deixa como está. e começa a trabalhar na solução. Só depois você vir e apresentar, olha, isso aqui não está funcionando, que tal assim? Então, personalidade, experiência e portfólio. Então, são essas três coisas que você tem que trabalhar para criar. Dentro do portfólio, o que você tem que mostrar? alta qualidade, quer trabalhar na empresa tal. O seu trabalho tem que ser ligeiramente melhor do que os caras que estão lá dentro, tá? Para o pessoal ficar animado, alegre em trazer você. A galera lá dentro quer trabalhar com você. Quando você consegue se colocar nessa posição, aí a parada flui que é uma beleza. Você, inclusive, fica numa posição muito confortável para negociar tudo que você tiver que negociar com a empresa nos próximos passos. A segunda coisa que você tem que mostrar no seu portfólio é a constância. Você tem que mostrar que você bate aquela qualidade e que você consegue repetir aquela qualidade quantas vezes forem necessárias. Eu já vi no ArtStation um trabalho animal. Falei, nossa, que trabalho lindo. Eu quero ver mais. Quando eu abri o portfólio do cara, era um trabalho bom e todos os outros, assim, de nível razoável. para estudantes. Falei, cara, eu não acredito. O que é que houve aqui? É difícil julgar o que é que houve. Mas o fato é, um portfólio desse não agrada quem vê. Não gera confiança em quem vê. Entendeu? Várias coisas podem ter acontecido para aquele salto. Pode ser que ele tenha estudado, feito um curso diferente. O cara tirou seis meses só para estudar e depois atualizou. Várias coisas podem ter acontecido. Pode ter sido um golpe de sorte. nesse aqui funcionou, porque ele achou a referência tal, porque ele usou um asset 3D tal. Várias coisas. Mas se ele não mostrar constância, as pessoas que precisam trabalhar com ele provavelmente não vão contratar, porque eles esperam de você sempre o seu pior trabalho. Porque na rotina do estúdio, no dia a dia de frila, todo mundo tem alto e baixo o tempo todo, porque o que acontece? A vida acontece. E todo mundo tem vários tipos de problema. E isso acaba influenciando no como você executa o que tem que fazer. Então, o seu pior trabalho tem que ser excepcional. Jamais cair daquela linha ali que vai deixar o cliente satisfeito e feliz. Você tem que mostrar isso. E como você mostra isso no seu portfólio? Quantidade. Quantidade de trabalho. Então, não adianta você aparecer com um portfólio de 3, 4 trabalhos. Eu sempre falo aqui, 10 trabalhos, 12 trabalhos, é um ok. 8 trabalhos, é um ok. Dá para fazer. Dá para mostrar um portfólio de 8 trabalhos. Mas o ideal é que você mostre um portfólio, porque a galera role para baixo e vê. Nossa, um melhor para o outro. Entendeu? E aí, você deixa o seu potencial cliente confortável e seguro, para ele saber que esse cara aqui ele vai entregar o que a gente precisa. Porque eu estou vendo aqui que tudo que ele faz tem um certo nível de constância. E de onde sai a constância? A constância sai de metodologia para resolver o problema. Não é vou no feeling. Ah, vou pintando, vou ver o que sai. Não. Eu sei quais são os problemas, eu sei o que eu tenho que resolver, então eu vou direto neles. Eu tenho uma lista, eu vou pá, 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 pá. E o resultado vem, porque eu estou seguindo um processo que gera resultado. Quando você vai pintando no feeling, tem dia que sai ótimo, tem dia que sai muito ruim, sabe? Então, por isso que é importante você saber o que você está fazendo. Eu já dei várias vezes esse exemplo aqui, quando eu era monitor de modelo vivo, quando eu era estudante de modelo vivo, eu sempre vi aqueles alunos que matavam o problema logo de cara. Então, eram nove aulas, três, nove horas de aula, três horas cada aula. E a galera que sabia o que fazer, na primeira aula, o trabalho já estava resolvido. Todas as questões foram respondidas ali naquele trabalho. O que tinha que ser feito além daquilo que a referência dava, já estava resolvido lá. E as outras duas aulas eram só pulindo o trabalho, refinando as coisas. A galera que não sabia de nada, eles ficavam naquela coisa, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, patinando sem sair do lugar. Por quê? Porque eles não tinham uma lista do que precisava ser feito. Vou só citar algumas coisas aqui em modelo vivo, tá? Primeira coisa, desenho de linha, dinâmica linear, linha de blocagem, linha de construção, tá? E aí depois uma linha anatômica mais precisa. Começou no claro e escuro. Primeiro passo, divisão de área de luz, área de sombra. Encontrar o eixo da sombra. Dividir as famílias. Área de luz dentro da sombra, sombra própria, sombra dentro da luz, luz própria. Escurecer e fazer a transição no cinza ali do eixo da sombra. Gerar uma hierarquia de cinza, intencional, que não importa o que está na referência lá, no meu desenho tem que ter, porque é uma exigência visual para que o desenho funcione quanto o desenho. Uma coisa interessante é que a galera que entendia de desenho, quando o modelo ia descansar, é ali que começava o trabalho. Então, o modelo posava 15 minutos, descansava 10, mais ou menos, alguma coisa assim. O modelo ia descansar, a galera caía dentro, só via aquele carvão comendo lá, a galera desenhando, desenhando, desenhando. E o pessoal, que não sabia de nada, descansava junto com o modelo. Porque aquela galera que estava descansando, achava que desenhar era copiar o modelo. E o pessoal estava trabalhando enquanto o modelo descansava, sabia que o trabalho dele começava ali. Ele recebeu a sugestão do que fazer pela referência, o modelo posava ali na frente, foi a sugestão, foi o ponto de partida do trabalho dele. E quando o modelo descansou, ali ele executa o trabalho dele. Então, ele estava buscando ali diferentes tipos de contraste, exagerando e testando vários shapes diferentes de design de sombra. Esse aqui funciona melhor, esse aqui pior. Testando organizações diferentes, fundo escuro, fundo claro. Com a hierarquia, com esse ponto aqui sendo meu cinza mais claro, esse outro aqui, meu cinza mais claro, como é que funciona? Qual que funciona melhor? A galera começava a fazer estudinho do lado, pequenininho, manchinhas do lado, pequenininho, só para ver e comparar. As decisões de design estavam sendo tomadas ali nesse intervalo. Eu estou falando tudo isso para quê? Para mostrar o poder de se conhecer um método, de se conhecer um processo gerador de resultado. E é isso que vai fazer a diferença entre a galera que trabalhava enquanto o modelo descansava e a galera que descansava junto com o modelo. A diferença era qual? O pessoal que estava trabalhando fazia arte e o pessoal que estava descansando fazia simplesmente uma cópia do modelo que não tem nada a ver com arte. É meramente um exercício técnico. Desenhando ali tem o seu valor técnico. mas não tem nada a ver com arte porque ele não estava tomando uma série de decisões de design que o artista precisa tomar durante o processo. Ele estava agindo ali passivamente. Ele estava tentando ser máquina fotográfica em vez de ser pintor. Leonardo está... Espera aí. Pulou. Depois eu volto no do Alan. Leonardo está falando que aula. Muito obrigado pela resposta. Estou anotando tudo e entendi bem. Vou correr atrás. Mas já trabalhei tempo demais com o que eu não gosto e não me levou a lugar nenhum. Sucesso, cara. A aula também falou caraca, que maneiro. Mas é isso, né, cara? É importante saber o que precisa ser feito senão a coisa não sai do lugar. Como eu falei a galera ficava ali só patinando. E eu lembro de quando eu fazia isso. Eu lembro de quando eu estava nessa fase aí. e eu achava que o trabalho era só copiar o que estava na minha frente até que um colega meu eu lembro exatamente da primeira vez quando o colega me mostrou no trabalho do Rubens com o Alexandre que ele abriu a parada a gente estava no corredor e ele mostrou olha essa linha aqui que vem da mão desse cara continua nesse outro que passa por esse outro aqui tinha uns quatro personagens e tinha uma linha atravessando linha direcional de ritmo atravessando todos eu falei caramba não é possível que isso seja coincidência e obviamente não era era uma uma direção compositiva forçada ali então o pintor acentua uma série de coincidências para que essas direções compositivas aconteçam tá então não há coincidência não existe coincidência na pintura então eu lembro que eu vi um acho que um documentário sobre o Caravaggio né e na reportagem eles mostravam assim Caravaggio botava todo mundo para para posar e desenhava com a iluminação e tal como se ele estivesse realmente só copiando todo mundo né e e a última coisa que ele fazia era isso né então eu acredito que ele fazia muito era muito esquete muito do trabalho dele era baseado nas decisões que ele tomou no caderno de desenho dele lá nos esquetes e aí obviamente usava referência claro claro que usava mas não estava o que ele faz no quadro não estava lá na referência a referência era simplesmente um ponto de partida na platina veio no caderno de desenho no caderno de desenho aliás tuning nos aí ieg